E o cliente que comprou que suco de uva para nós estar impermeabilizando o tanque Porque ele viu um vídeo na internet fazendo desse jeito Ele queria testar aqui no tanque da igreja E nós falou assim, assim não dá certo não meu patrão Tem que comprar o produto certo Então fica aí até o final do vídeo pessoal Para você ver como ficou a impermeabilização desse tanque E o produto que nós colocamos ele para comprar foi esse aí pessoal O impermeabilizante tipo manta Só um galãozinho desse aí foi 120 reais E isso é sem contar a nossa mão de obra minha gente Fica aí até o final do vídeo que nós vamos estar revelando para vocês o quanto que nós cobrou E eu já alerto que foi mais caro do que da última vez Porque esse produto aí tem um cheiro muito forte E pense num produto ruim de sair da mão E para estar aplicando esse produto foi muito fácil minha gente Nós só diluiu ele com um pouquinho de água E aplicou 3 demãos Isso mesmo, com intervalo de 30 minutos entre elas E nós ia estar cobrando para o nosso cliente por esse serviço pessoal O mesmo valor da última vez, 30 reais Mas como esse produto tem um cheiro muito forte de harmônia Então nós cobramos um valor aí de 60 reais O dobro do preço Então coloca nos comentários se está justo o valor que nós cobrou Ou se está caro demais E coloca também quanto é na cidade de vocês E foi esse o vídeo de hoje Muito obrigado, falou e fui E aí E aí Obrigado.